Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente ouvia uma pintura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela no espaço que era final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como me chamar Vida Garota De Berlim Linda Garota De Berlim Já desesperado parecia que era o Queen Nunca encontraria a garota de Berlim De repente então ela me apareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Fiquei ali parado, ela então se aproximou Olhou bem nos meus olhos e pra mim assim falou Hey punky Erlose mich von dem schmerz Und der einsamkeit In ewig Esse mistério minha vida perseguiu Aquelas palavras, aquele olhar me bril Não sei que esse corpento lindo nunca terá fim Jamais esquecerei Minha garota de Berlim Minha garota de Berlim Minha garota de Berlim Daixa! E aí